Olá, minhas irmãs! Tudo bem com vocês? Minhas irmãs, resolvi fazer um pão aqui muito chudô, entendeu? Muito chudô. Já esqueci água. Eu não tenho leite líquido. Eu vou botar água aqui nesse pão. Um bocadinho de sal na minha massa. Pronto. Dois toloitinhos de sal. Aqui eu já tenho dois dentes de alho e uma cebola. Tudo aqui na minha massa. De pão. Eu tenho certeza que esse pão vai ficar gostoso. Também se não der certo, eu vou mostrar pra vocês. Vamos bater aqui no liquidificador. Ah, deixa eu botar um pouquinho de páprica picante. Repara as invenções. Minhas irmãs, se der certo, vai ser uma coisa massa, né? Então, meio litro de água morna, alho, sal, cebola, e um pouquinho de pão páprica picante. Deixa bater, deixa bater. Pronto. Vamos usar agora botar fermento aqui no pão. Agora vamos deixar aqui o fermento fazer o efeito. Depois que eu coloquei o fermento, eu vou deixar descansar um bocadinho. e uma hora, o fermento já agiu. Agora nós vamos botar um, dois, três, quatro, cinco ouvinhos de codorna nesse pão. Um copo, quase cheio de óleo. Umas quatro colheres de açúcar, tá bom? Agora vamos bater um bocadinho. vai jogar na farinha aos poucos, viu? A farinha tem tarmento. e vai ter um selo de farinha. E vai ter um selo de farinha. na pateleira, minha irmã. Fica bater na mão. Eu já bati muito na mão. Mas agora eu trouxe a bichinha aqui que me ajuda. A massa ficou maravilhosa, minha irmã. Linda. Linda, linda a massa. Trisa. Que massa linda. Tá aqui no meio. Nossa, que massa aqui, né? Ok, dessa massa. E um, quatro. Dois, quatro. Quatro pétalos. Tá esse pão aqui. Vai abrir o pão. pra gente rechear ele. Cuidado se tá se aproximando aí, ó. Ok. É uma maripola, né? É. Vou rechear ele com peito de peru. Pai, que delícia, minha gente. Isso vai ficar. Não vai dar pra quem quer. Cadê a sulha de manjericão? Manjericão. Pimenta de cheiro. Que cheiro é mesmo. E aí, pãozinho recheado. Será que tá bom, menino? Ó, porra. Vou botar o pão aqui. Vou botar mais um aqui, porque ele vai crescer ainda. Vou botar mais um. Vou passar um pouquinho de mel por cima, pra ele dar uma cor. Minha irmã, deixa eu mostrar como ficou esse pão aqui, ó. Ó, ó. Ó como ele ficou fofinho. Tá vendo? E olha como ele ficou por dentro. Tá vendo? Muito lindo e muito fofinho, minha gente. Muito bem recheado também, né? Delícia, minhas irmãs. Façam em casa. Ainda tem mais pão aqui, ó. Duas assadeiras de pão. Ficou uma delícia. Beijo, boa noite, tchau.